A unha nativa do festival A CN Albuquerque Mundurucu Que conduz as tribos Que conduz as tribos Javali e destruí Javali por o sá Javali e táquari Vazia dos velhos pra destruir Mesmo os padrões dos bairros as por o sá Sina perdidos, cunidos, táquari Mesmo os padrões do maluco, javali Cacete de mortos e dos que te escaneu Olha a galera, olha a galera Javali e tem decimó Javali das padeiras, pérola Galera, entende esse nome? Baldeira do javali Dos índios apetidos, pérola Nada vale como o vale de lágrimas Nada vale como o vale de lágrimas Vale pela vida, pelo sangue dos vaiunas Pelo rio dos vagos, pelo rio dos covinas Pela arte dos barugos, pelo cartete do choro Pelo grito de guerra Pelo grito de guerra O espetáculo da Arena do Bulbódromo Os líderes tribais do Vale do Javali Começam a adentrar a Arena do Bulbódromo Pelo chinão do Equador Pelo rio dos vagos, pelo rio das colinas Pela arte dos barulhos, pelo cartete do colunos Pelo grito de guerra Pelo grito de guerra Pelo grito de guerra E a galera, e a galera Que lindo, que lindo Os chefes tribais do Vale do Javali Começam a adentrar a Arena do Bulbódromo E o show, e o show das arquibancas Senhores jurados Senhoras e senhores Concorrendo ao item de número 14 Os grandes chefes tribais do Vale do Javali Desapresento Do Show